Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta sexta-feira, antes da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o chefe da Anistia Internacional, Salih Ushayti, destacou que a desigualdade, injustiça, destruição ambiental e corrupção são uma combinação tóxica para todo o mundo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.